Sempre quando tem jogo assim, eu não boto que duela entre eu e Wagner Love, porque tem um jogo aí importante, que é um clássico, que é Flamengo e Vasco. Se Deus quiser, a gente vai tentar fazer a nossa parte lá na defesa, mas eu nem gosto de focar nisso, questão de duelo. Tentar fazer a minha parte, tentar melhorar ainda o meu futebol, tentando marcar ele, que é muito difícil. Um grande jogador também, no nível de seleção. Vai ser um duelo entre partes bastante difícil, mas nada como o Dedé contra o Wagner Love, vai ser Vasco e o Flamengo. É difícil marcar ele? Com certeza. Um dos melhores atacantes que tem hoje no futebol brasileiro. Não é à toa que está brigando pela artilharia, então temos que ficar muito ligados.